As orações de Chico Xavier são sentimentos leves que vêm do plano espiritual nos acalentando sempre que precisamos de uma palavra de conforto ou ombro amigo. É uma forma de agradecer, energizar, pedir, curar. Tudo depende da graça que você deseja alcançar. O que importa é ter fé, uma vez que seu pensamento vai ser o condutor dessa energia positiva. Vejamos então. Oração para ter fé na vida. Chico Xavier Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho do olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são duas adversárias estretamente perigosas. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado pode ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade doar esse enorme amor, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Deus abençoe a todos, muito obrigado.